A Comissão de Direitos Humanos vai promover um debate sobre as diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, prevista em um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa. Em uma audiência pública proposta pela deputada Luciane Carminati, os parlamentares vão discutir a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos nesta segunda-feira, às seis horas da tarde. O projeto de lei, que será o tema central do debate, visa promover a aceitação do ciclo menstrual, a atenção integral à saúde da mulher e o direito ao acesso a absorventes higiênicos durante o ciclo. A audiência pública poderá ser acompanhada ao vivo pela TVA e pelo canal youtube.com.br.